Mô, tu lembrou, né, de avisar a sua mãe que a gente vai deixar o Júnior com ela hoje? Eu mudei de ideia. Eu arrumei uma pessoa de confiança. Ela é responsável, experiente e excelente com crianças. Oh, e é pontual. Tereza, estou pronta para trabalhar. É você que vai cuidar do nosso filho? Sim, e da sua casa. É isso que uma governadora faz. E se não for eu, vai ser o outro. Não, não. O outro não. Imaginem, quando a gente chegar em casa vai estar uma bagunça. Já pensou se ele traz para morar aqui em casa todos os parentes e amigos dele, igual ele fez lá no governo? Melhor deixar as crianças só, que elas se viram melhor. Capaz dele ensinar o nosso filho a mentir. Nesta eleição, você está escolhendo o seu futuro, o futuro do nosso estado e o futuro dos seus filhos. E essa escolha é sua. Tchau, tchau. Tchau.